O bem-estar para essa galera dos exóticos está mais acostumada com o termo enriquecimento ambiental. É, exatamente. Enriquecimento ambiental é um tema novo, digamos assim, também. Relativamente novo, sim. O zoológico de São Paulo eu acho que não tem nem 30 anos que foi implantado o programa. Então, sim, enriquecimento ambiental é exatamente isso. É a gente proporcionar, vou falar do gato, mas proporcionar para o gato que na verdade viveria em vida livre mas ele está vivendo em um ambiente indoor, então a gente precisa proporcionar tudo o que ele teria em um ambiente de vida livre dentro. Então, as gatificações na parede, porque gato é... Gatificações é muito legal esse termo, né? É muito legal, né? É aquele móvel que é um móvel propriamente decorativo. São nichos, você tem aqueles que... tem gente que quer camuflar nas coisas dos humanos e aí mistura ou você tem empresas que fazem nichos, prateleiras, exatamente. O parquinho na parede, porque o gato é um animal arborícola, então ele gosta de viver no alto. É muito legal, é muito legal. Você está na sala, vira a televisão da vida real, né? Você vê o gato lá. Sim. Então, isso é um dos pilares do enriquecimento ambiental, né? Tem nome, diversos. Gatificações. É o nome correto, né? É o outro termo que se deu. Foi. Você vai gatificar o ambiente pra ele, né? E aí você leva também essa galerinha aí que você trouxe? Ah, eu trouxe aqui algumas coisas que eu carrego. Muitos acessórios. Ó, uma... Na minha bolsa. Essa é uma gateca, uma peteca pra gato. Pode ser, é uma bolinha dessas que... Ah, eu adorava isso quando era pequeno. Eu quebrava o sofá tudo pulando pra... Tem gatinho que, ó, tá todo mordido aqui já, porque os gatinhos pegam, arremessam. Não tem problema de ingestão? Não. Se eu der isso pro Simba, ele vai comer inteiro. É, o Simba, não. Vai fazer assim, ó, não é? O gato, ele não vai comer esse tipo de partícula? Não. Eles não comem. O gato da minha namorada, ele brinca com uns negocinhos de plástico bem menor que isso. Eu morro de medo que às vezes eu falo, meu, ele vai... Eu fico bem afim. Eu tô acostumado com o cachorro. O cachorro, ele come, cara. Tudo. Aí, né? É, o gato não, porque a questão do olfato pra ele é muito mais sensível. Então ele é bem chato, digamos assim, entre aspas, né? Celeto, digamos assim. Celeto. Ele não é qualquer coisa que vai... Não, o cachorro, às vezes, come merda. É. O gato não. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu carrego na minha sacola mágica, como eu chamo. Alguns brinquedos. A da Mary Poppins, que era a babá, né? A ideia é que o tutor tenha os brinquedos, mas a gente... Sempre é legal a gente apresentar uma coisa nova. Às vezes o tutor fala, ah, eu tenho esse brinquedo, mas ele não brinca. E, assim, gato, independente da idade, ele vai brincar. Aí eles precisam de estímulo. Então, eu tô lá pra limpar a caixa de areia, observar comportamento, tocar água, comida nova sempre. Mas eu tô lá também pra estimular. Independente da idade, você falou. Independente da idade. Então, não tem aquele negócio que o pessoal fala, ah, porque o gato é muito independente e tal, é só largar ele aí que ele se vira, ele é interesseiro, ele não procura e tal. Isso é um mito dos mais absurdos que a gente ouve. Sim, o gato, ele não é independente. Ele é um pouquinho mais independente do que o cachorro. Porque ele vai na caixa de areia, faz suas fezes, seu xixuzinho e cobre, mas ele precisa de alguém que vai limpar. Porque o gato é extremamente limpo. Então, acredito que vocês não gostam de usar um banheiro extremamente sujo. Público. Lembra lá do carnaval. Não, 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 no carnaval não. Quando a gente tinha carnaval. Não, eu sei, mas a cena do banheiro do carnaval é o hip-lunch. Então, a gente não gosta de usar, mas a gente vai usar porque a gente está muito apertado. Ou a gente não vai usar e vai... A famosa necessidade mesmo. Não, e tem gente que segura e vai segurando e isso faz mal para a gente. Faz muito mal para o gato. É, para os animais também. Eu estava falando com o Deco outro dia, né? É muito mal. Então, a gente precisa manter a caixa de areia limpa, né? Além de tudo isso. E eu também estou lá para estimular o comportamento dele, a brincadeira. Se não, ele vai ficar segurando se não tiver a caixa de areia limpa? Tem gato que segura. Tem gato que não gosta muito de movimento. E aí o doutor tem uma caixinha lá na lavadeiria. Só que para o gato ir na caixinha, ele tem que passar pelos quartos, pela sala, onde está a festa. Crianças, visitas e tudo. E aí ele não quer passar, porque ele não quer ser visto, ele tem medo. Por isso que a gente tem que ter caixinha em pontos diversos também. Como eu falei, né? Caixa de areia é o assunto polêmico. Vamos deixar para daqui a pouco aí. Vamos segurando a audiência aí na caixinha de areia. Eu vou mostrar aqui as coisas que eu tenho aqui. Eu tenho essa luva, que eu recomendo para os tutores. Isso parece gostoso de a gente usar mesmo. É borraja. E ajuda a tirar os pelos mortos. É bem gostoso. Serve para cachorro também? Serve para cachorro também. O Simba, você passa isso aqui no Simba, gente, a luva some. Vocês conhecem o Simba, né? Claro. É, quem não conhece, dá uma olhada aí no canal. Ou procura uma astim tibetano no YouTube. Provavelmente você vai ver um dos vídeos aí com o Simba. Olha o porquinho da Índia aí, vocalizando no fundo. Loris também, aqui. É, eu falei, ah, tá isso aí. Era o Kwik e agora o Loris. Mas eu não sabia que o Kwik tinha essa vocalização. É, a mini capivara albina. Mas eu quero lá ver o Deus. É, isso para um porquinho da Índia também é muito interessante. Porque eles trocam bastante de pelos, né? Sim, eu acho que para qualquer animal que você possa retirar pelos mortos é interessante. Qualquer mamífero. E assim, entra também num pilar de enriquecimento ambiental. Entra? Entra. É, de certa forma é um estímulo diferente, né? Os animais se coçam na natureza. Então é uma delícia. Tem gato que gosta, tem gato que não gosta. E é aquela coisa, apresentar da forma correta, reforço positivo. Isso é verdade. Tem algumas vezes que eu vou escovar o Simba e ele fica meio desconfiado e tal. E vai depender. Tem gato que não gosta da luva, mas aí você pode apresentar uma escova diferente. Isso é que é confortável porque ele é macio, não machuca. A gente vê aquelas escovas duras. Que machucam, mas tem gatinho que gosta. Dá escova dura? É gosto, gente. Tem que trabalhar e descobrir o que o seu gato vai gostar. 50 tons de gato. Então até, meu, uma dor no peito aqui de ver essa luva. Aí que eu lembrei que eu não jogo bola há mais de um ano. Sou goleiro, né? Para quem não sabe. É verdade. Saudades futebol. Uma bolinha. A vida é um pouco normal. A bolinha eu jogava também, quebrava o sofá tudo. Sim. Ficava pulando treino daqui. O que mais temos aí dos brinquedos, Má? Uma variedade de varinhas. Uma variedade de varinhas. Essa daqui é uma que eles gostam bastante. Isso é muito legal. Isso eu imagino você entra numa festa fantasia, meio de P&P, assim. Não, gente. Isso aqui é uma varinha. Quando eu... Vou contar uma... Isso é um brinquedo para gatos, gente. Vou contar uma coisa engraçada. Quando... No começo... Em 2018, quando eu comecei a trabalhar como catseater, eu não tinha carro. Eu não dirigi. Então eu andava de ônibus, metrô. E a sacola que eu carrego, às vezes as varinhas ficavam meio para fora, assim. E eu pensava, falei, gente, o que as pessoas acham que eu estou indo fazer com essa varinha? Dominar trinques. Eu falava, gente... Aí eu falei, foda-se. Nessa música está... Falei palavrinha, gente. Não tem problema, não. Não se molhete a palavra. Eu falei, ah, não é fico de gato, é que eu estou nem aí. Eu comecei. Mas no começo eu pensava, eu falei, mano... Isso aqui ficava assim para fora? A cor, meu, roxinha, assim, né? Tudo bem que esse guiso é meio estranho, mas, né? A gente ouve tanta coisa por aí. Esse aí não. Esse aí, talvez quem usaria esse seria um pedófilo, né? Isso aqui não dá. Não, isso aqui já está destruído, gente. Isso daqui eles adoram. É mais bonitinho, eu juro. Mas é porque os gatinhos brincam muito com essa. E essa é legal que essa daqui é a ponteira sai. Então isso aqui vira um outro objeto. Você pode jogar, o gatinho gosta de trazer. É, a recompensa seria arrancar, né? Você quebrar o brinquedo, ele já sai com a presa ali. Então a gente tem algumas varinhas aqui. Eu acho legal porque parece isca para pegar peixe também, né? Porque o princípio é mais ou menos esse, né? É um negócio meio esfiapado, colorido. Aí você fala, nossa, mas o meu gato não gosta de varinha. Ele gosta de um negócio que voa. Passarinho do meio livre. Mas, exato, tem gato que gosta da presa terrestre e da presa voadorada. Mas está brincando. Tem gato que prefere só... É, o estímulo da brincadeira, né? Só frango, tem gato que prefere só rato. É tipo isso. Aí você vê, ai, meu gato não gosta. Aí ele vai preferir um negócio mais... Ah, esse aí é uma... Dá para pensar que você é um monte de coisa com essas varinhas. A primeira é que era só a sugestiva. Essa daí parece, por exemplo, a Daíra dos Santos, uma ginasta olímpica, né? Vou fazer aqui um negócio. Mas aí tem gato que gosta de uma coisa... Isso é bem legal. Isso aí dá até para brincar com a criançada também. Você compra com o gato, brinca com a família inteira, isso aí. Cachorro também deve brincar com isso. Está descrito. Ah, deve, deve brincar. Nunca tentei, tá? Cachorro pequeno, né? O Simba está fora de cogitação. Não, destrói isso aí em uma só. E aí tem outras variedades. Ah, esse aí me lembrou, sabe aquele negócio que os caras vinham no shopping e dava na sua mão quando você era pequeno? Que era tipo uma cobrinha peluda e aí ficava caindo assim e o cara tipo, ah, vai cair isso e o cara tipo, ah, que que é isso? Parece vários daqueles. Essa daqui é muito legal. Todo mundo adora, porque ela é bonita, né? Colorida. Mas eu ganhei de uma seguidora. Animada. Muito querida, a Fran. Salve, Fran. Ela perdeu a gatinha dela e ela me doou as coisas todas. Então, algumas coisas eu peguei para mim, outras coisas eu descei para o gatil, lá para o abrigo que eu cuido. Pô, que legal. Muito querida, é. Tipo de fofa, né? Sim, sim, é. Não é só que você perdeu o bichinho, você pode deixar o legado dele adiante. E é isso, ó, tem vários tipos. São cobrinhas peludinhas coloridas, né, meu? Que legal. Peninhas. Olha isso, que legal, meu. Eles adoram. E tem gato que gosta mais de um, mais de outro. E nenhum é igual a outra, isso que é o mais engraçado. E aí tem as bolinhas também, né? Tipo aquela que eu trouxe. E isso, é um pouco do que eu carrego na minha sacola. Você já viu aquele peixe que aparece na propaganda do Instagram? Já. O que você acha daquilo? Fala até que ele faz companhia para o seu lugar. Olha, eu tenho muita curiosidade em ver a reação dos meus gatos com aquele peixe. Mas eu sei que ele não é uma coisa legal. Ele faz muito barulho, ele é duro. Isso é chato, né? Eu conheço alguns tutores, clientinhos meus, que compraram para testar. Alguns adaptaram. Tiraram a bateria. Tiraram, deixaram, né? Adaptaram. Tiraram. Ficou só a pelúcia no peixe. Com o catnip, né, para estimular. Tchau, tchau. Tchau, tchau.